Aftos conhece a família da Clara, criada por Guilherme. Vamos deixar esse personagem aqui. Se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar o coração no seu comentário. Acabamos de incidiar dois hotéis. O papai e o Mike estão dormindo. Quanto a mim? Liz, vai ver quem está na porta. Diga ao Chris. Chris, não está aí. Ele está em seu quarto. Vai agora. O que você está falando? Ele estava bem aqui. Ah, foi ok. Ela virou assim com os baby. Meu Deus. Podemos entrar, pequenina? Hum, sim, claro. Entre. Oh, caramba. Eu esqueci a cor dos meus olhos. Entre logo. Uou. Ei, para de mostrar a língua. Menina, você não pode falar assim com os mais velhos. Cale a boca, Clare. Deixe-me falar. Calma, eu sou sua esposa. Você pode não falar assim comigo. Me desculpa, pequena. A minha... Tipo Karen? Sim, às vezes. Mas ela não é. Você pode trazer um dos seus pais aqui? Sim, claro, sim. Eu vou chamar o papai e a mamãe. Ela é parecida com a Clara. Para com esse drama. Por que você está fazendo isso? Desculpa. Não, não, desculpa. Mas por favor, tente ser legal. Estou tentando, ok? Pai, tem algumas pessoas na porta. Pera, o que está acontecendo? Não é nada. Diga a sua mãe para eu ir. Mike. Só mais alguns minutos, pai. Tem algumas pessoas aqui, mamãe. E eles estão brigando. Onde está seu pai? Diga ele para ir. Eu disse. Ele ir antes de você. Ele disse. Diga a sua mãe que está indo para outro lugar. Ele não foi nada. O que aconteceu, Michael? Minha pelúcia. Ele se foi. E? Pai, ele disse que está indo para algum lugar. O que ou ele tem a ver com a sua pelúcia? Não entende o pai. É meu travesseiro. Tenha certa paciência. Nenhum. Estou aqui, estou aqui, X. Uh, ele pegou o Mike. Por que eles parecem um pouco familiar? A cara da mulher, gente. Quem é ela? A mãe da Clara, será? Não lamentamos muito incomodá-lo, mas estávamos aqui porque estávamos hospedados em um motel próximo à sua casa. Mas estava queimando quando saímos, então... Você pode nos deixar passar uma noite em sua casa porque é tarde na noite? Acabamos de... Ih, foi a Liz. Tudo bem, senhora. É, senhorita? Ah, sim, desculpa. Tem vezes que eu desligo. Você pode me chamar de Clara. Esqueci de tirar o print. Como é que eu não percebi que ele se parece com a minha família? Eu realmente sinto muito. Eu também tinha uma irmã chamada Clara. Clara, você está mais alta que eu. Clara! Realmente te achei, querida. Querida, o que é isso? Quem são eles? Eles são a minha família, querido. Prazer em conhecê-lo novamente, senhor Smith. Prazer em conhecê-lo. É, o William. Aquele de quem eu disse para você ficar longe? Sim. Você magoou minha filha. Se fez na... Em primeiro lugar, não. Eu não machuquei porque eu amo o segundo espaço pessoal, por favor. Eu ainda não confio em você. E por que você está usando... Sem motivo. Você é realmente alto. Obrigado, senhor Smith. O que aconteceu, Will? Eu sinto minha sanidade diminuindo muito rápido, eu não sei. Continue imitando, talvez se te acalme. Que? Não comece aí. William. Michael, vai lá. Posso acabar com eles? Não se atrevo, William. Acabar com meu pai ou meu irmão ou irmã. Mas você tem permissão para acabar com aquela garota lá atrás que está olhando para você? É por isso que eu te amo. Eu tenho uma vaca perfeita para acabar com ela. Michael! Sim, não precisa dizer que eu vou levá-lo. Mas, querida... Não, Mike. Me deixa. Eu quero acabar com essa loira. William, juro por Deus que eu vou quebrar sua máquina de cabelo. Então eu vou queimar todos eles. Pai, para. Sente-se aquele que se chama Egg. O que é isso que está acontecendo nessa casa? William ficou louco. Mas todos somos lou... Silêncio, Lizzie. Por que vocês dois brigam como crianças, Clara? Não, a gente não... Ela não me ama agora. Ela fez o papai se acalmar. O que está acontecendo? Eu não lembro. Ok, pai. Fique neste maldito quarto. Não saia certo. Tanto faz. O que eles estão fazendo? E ele acha que eu vou ouvi-lo. William está trancado. Querida, seja honesta comigo. O que é que foi isso? Qual o seu sobrenome agora? Não precisa ter medo, pai. William é muito gentil com os hóspedes que vêm à nossa casa, mas ele gosta de assustá-las. O jeito que ele ri é muito assustador, então ele gosta de assustar todo mundo. Às vezes tem muito orgulho dele. Mas tem vezes que ele me assusta também. Então ele ainda é o quieto e estranho às vezes? Você não ou... Não se atreva chamá-los de estranho. Ele é amoroso, doce e quieto. Ok, Mike. Leve o seu avô, sua tia e seu tio para o quarto de hóspedes. Me sigam. Mas é o Purple Guy? Eles são Sombra Morta. Então é o seu... Sobrenome? É Miller. Agora vamos lá. Não encoste em mim. Me desculpa. Depois que você fugiu, senti como se tivesse feito algo errado e ruim e nunca te trazer do jeito que deveria. Eu só queria que meus filhos tivessem uma vida ótima e feliz e eu fiz você fugir. Eu fiz câmera não tentar e por minha causa ela está a ser um pouco... Por minha causa Lia é mimada e por minha causa também o seu pai não me ama mais. Eu não sei o que dizer. Eu tô tentando mudar, querida. Mas o que você quer dizer com Stacy? Ela às vezes começa a rir sem motiva, ela adora sangue e ela às vezes diz é lindo. Ela às vezes chama a Lia chamando o Glitchtrap e depois de pegar o óculos você e ela fala com... Vou perguntar pro Glitchtrap, mas diga a Lia para não tentar tocar na minha família. Ninguém é seu serve e faça você mesmo seu trabalho. E fica longe do meu marido. Ou seja, será seu último dia. Ela é louca, não parece uma travessa. Então qual é o seu lindo nome, querida? É Cris. Deixa eu ir para a Skull. Vovó? A mamãe tá chamando você ou avô? Nem pensar. Eu só queria abraçar os meus netos. Quem é você? Desculpa. Eu me chamo Vani. E eu me chamo Stacy. Vejo que você também tem uma máscara e um óculos VR. Qual jogo você joga? Eu jogo FNAF Help White e você. Eu também. Uau, quem é o seu favorito? Os favoritos são o Willa Afton e Glitchtrap e Vani. E eu também amo o Michael Afton. Por que você tá chorando? Alguém me ama. O que você quer dizer com... Você é Vani? Oh não, eu não sou. Eu sou um grande fã. A propósito, o que você está fazendo nessa casa, Stacy? Ah, eu sou a irmã da Clara. Então, melhores amigas? Com certeza. Quer meu número? Sim, você pode ter o meu. Espera, eu joguei o jogo Prince's Quest. Você gosta? Eu gostei sim. É de Stacy? Pois não? Michael. Que coincidência, adorável o nome do filho mais velho do Willa Afton também é Michael. Sim, enfim. A mamãe está chamando você na mesa de jantar. Obrigada. O que você tá fazendo aqui, Vani? O que quer dizer? Eu moro aqui, ué. Esquece disso. Tudo bem. A família da minha mãe está aqui. Não deixa que eles saibam que somos os Aftons, ok? Ah, e eu deveria verificar o papai. Meu Deus. Olá. Como você quebrou o escudo que eu criei com meus poderes? Eu dei o meu jeito. Você sabe que eu fui em uma mata se mata em sete? Então eu olho e bebi o reumão e o meu anacete deles foi delicioso. Delicioso. Que medo, véi. Na verdade, o estilo dele parece muito legal. Quê? Ele pegou muito remanescente novo. Ah, é porque ele estar na casa é tão grande. Uau, você é muito bonito, Mike. Obrigado, mas já sei disso. Agora sai daqui. O quê? Não me ouviu. Eu disse saia. Antes que pergunte se a sua sanidade diminuiu, você partiu para uma... Acabou com sete e levou muitos remanescentes. A propósito, o que há com o estilo? Não sei, só queria tentar algo novo. Mamãe está chamando você para a mesa de jantar. Por que somos arrastados até aqui? Não sei, quero dizer. Já comemos nossa comida hoje. Vamos apenas dormir. Claro, seja nessa e me diga, você está feliz com William? Claro que eu sou. Eu sabia que você não é... Eu sou feliz. Então eu ouvi, William, que você não estava mantendo minha filha feliz. Quê? Pai, ela falou. O quê? Eu vou acabar. Chega, pai. Ok, mas não se atreva a tocar na minha filha. E você acha que eu estou com medo de você? Eu não vou hesitar. Me teste. Meu Deus. Pai, para. Você é muito pesado. Você está me chamando de gordo. Para. Pai, para com isso agora. Eu não posso segurá-los por muito tempo. Claro, me levei para sair daqui agora. Meu Deus. Você quer morrer? William, para agora. Claro, meus medos, eu vou... Ok, eu vou tentar. Michael, eu vou para o Fesbis. Quer vir? Desculpa, William. Está tudo bem, eu acho. Sim. Papai, sim. Pode te explicar como você se moveu tão rápido? Ferro. Eu tenho uma grande resistência, então posso correr muito rápido. Com certeza ele está mentindo. Espera um minuto. Você acabou de dizer Fesbis. Me levei também, por favor? Claro que. Vamos lá. Tchau, mãe. Fesbis não é o lugar onde as crianças desapareceram. Papai, eu e Cris vamos também. Venham aqui, seus palhaços. Vamos atrever a chamar os meus netos assim. Sinto muito. Nunca vai ser nem mimada. Me desculpa. Mas o quê? Meu Deus, todo mundo foi para lá. Me espere, caramba. O que vai acontecer? Parem agora. Me tem todo o seu dinheiro. Ou você vai levar um... Faça isso. Faça então, vai. Vejo que ainda está de pé. Eu não desisto facilmente. Ah, isso é tudo. Ah, isso é tudo. Que patético. Até nunca mais. Meu Deus, todo mundo vendo isso. O quê? Você é um... Acho que você encontrou a verdade sobre mim. Então eu vou te dizer uma coisa. Eu sou o Willia Afton. A minha irmã é uma Afton. Que legal, cara. Posso tentar? Claro, por que não? Só não cuide para sua família ainda ou mais alguém percebeu. Me desculpa, Clara. Eu não sei como o Willia consegue carregar todos nós ao mesmo tempo. Com certeza é o Willia. Ele deu um... Espero que as crianças estejam bem. Willia! Clara, onde você vai? Willia, você levou três... Michael, leve-lhe as Cris e ela para a Fazbear. Sim, ele me deu três. O quê? Então você está... Vivo? Simples. Eu desviei de suas balas. Cadê as crianças? Eles foram para a Fazbear. Isso é um covo morto? Não, isso não é um cadáver. É um manequim. Claro que é um... Willia, o que aconteceu? Se acalma. Se acalma, cara. Eu estou calma, Clara. Então vamos lá. Hum... Ele apenas agiu como se nada tivesse acontecido e porquê ele tentou as mudanças de humor. Eles ainda agem como crianças. E eles estão aqui. Agora estamos invisíveis para eles. Mas você precisa ficar comigo, senão só eu serei invisível. Vou lhes mostrar tudo o que Michael me mostrou. Tem gente aqui, rápido! Palco do Freddy, do Boni e da Chica. O cabelo da Chica é parecido com o meu. Eles não perceberam que estávamos ligados. Ah, essa é a marionete. Mas o quê? Ele me disse que iria me matar de novo e de novo e me des... Eu vou acabar com ele. O que, Glitchtrap? Você não deveria ter dito isso. E não se atreva a fazer algo estúpido. A família de Clara está aqui. Você não é meu irmão mais velho, tá bom? Sem dor, não sou o irmão mais velho. Eu não lembro. Não estou de bom humor hoje, Vicente. Não se atreva a me obrigar a fazer algo que você e eu nos arrapenderemos. O que você pode fazer para enlouquecer e transformar as pessoas? Rapaz, você não consegue controlar ninguém quanto a Glitchtrap. Você está passando nos limites, Vicente. Sim, isso já está ficando ridículo. O que está acontecendo? O que vocês estão fazendo aqui? E onde está um de vocês irmãos? Ah, ela está com a Clara. Não se atreva a tentar me controlar, Vicente. Eu também sou o Glitchtrap. Assim, mas só eu posso usar totalmente o terno porque eu sou original. Eu sou alguém que criou o primeiro traje. Eu ajudei você. Você nunca ajudou. Você apenas destruiu a minha vida e a vida da minha família. Eu te detesto, Clara. Eu deveria ser o único a te odiar. Deixa-me em paz. A família toda vez do isso, pai. Cassidy vai chamar os outros. E vocês, Cassidy, não é nome de uma das crianças que... E Cassidy não foi colocada no traje? Ah, eu esqueci que a minha irmã é um Afton. Você não disse que Cassidy era uma das crianças que foram mortos pelo topogai? Meu Deus. Ninguém precisa ajudar o William. Minha nossa. Ué, seja forte. E a família da Clara veio do tubo, velho. Eita, o Carl foi lá. Solte ele agora. Você nunca vai salvá-lo. Ah, sim. E por que isso? Eu vou te mostrar. William. Aciona as Spring Glocks agora. Vai, não faz isso. Meu Deus. Eita. William, não. William. William. Algum momento depois. Então, claro. Vocês e sua família estão mortos? Sim. Cris foi o primeiro a morrer. Depois Elizabeth e depois eu. E depois o William. E por último eu. O William também está morto. E aquele coelho era o Vicente. Como pode fazer isso com o próprio irmão? Sim, ambos estão mortos, mas não sei o motivo pelo qual eles estavam brigando. Mas a Balora vai adorar acabar com ele, né Balora? Com certeza, Mr. Afton. Pai? Ai, minha cabeça. Então, o que aconteceu no final? Tá mostrando o que aconteceu antes. William não se lembra, então. Graças a Deus, apenas algumas das suas Spring Glocks foram soltas. Agora sobre os seus ferimentos foi o tio Vicente. Eu me resolvo com ele depois. Por enquanto eu vou me arrumar. Também queremos mostrar algo. Se troque aí que estaremos na sala. Ué, toda a minha família está morta. Eu tive minha morrida pelo Freire de Verde no meu aniversário. E eu tive pesadelos. Ele mostrando. Ele seu disco de ilusão. E os pesadelos. É que assim te compartilhamos a mesma animatronic. Eu não ouvi o papai cheguei perto da Circus Baby. E eu controlo ela. Eu morri num acidente de carro. Mas o William transferiu a minha alma para a Valora. Eu morri por uma falha nos Spring Glocks. E se você vai perguntar por que estou roxo... Eu sou o Purple Guy, sim. Eu sou o William Afton. Nós somos a família Afton. Eu sou o dono dessas peixarias. E por isso não me pegaram por não achar pistas. Eu acabei com as crianças aparecidas. Não conte a ninguém. Me desculpa, querida. A minha sanidade foi de 100 a 0 muito rápido. Você não vai trabalhar essa noite. Eu vou acabar com você. Mas ele sempre volta. E por último, eu tive meus... Retirados. Se eu não me sinto muito por ter tirado os alunos dele. Seu filho da... Querida, me ouça com atenção. Queremos dizer algo. Tenho sua mãe e seu irmão Cameron. Também estamos mortos. Mas esses três estão mortos? E conta o seu olho. Depois que eu morri, ficou assim. Talvez porque quando eu estava vivo, eu era parcialmente cego. Eggslys, vocês têm que ir para o sister location. Fred e Fox brigaram. Jurubu, que eu vou desmontar aqueles. Vou preparar a scupe. Quis. O gold quebrou sua lâmpada. Esqueci de mencionar o seu left winged trap. Estão brigando de novo. Meu Deus. Outra vez. Me desculpa, tá? Desculpa. Não resolve nada. Eita. O que eu vou estar fazendo? Eu faço o que eu digo. Isso significa que você está morto. O gel do lado do carro. Vai também encontrar todos vocês. Por favor, me visite novamente. Nós vamos, querido. Eu te amo. Eu também amo vocês. Não importa se te explicaram ele o que é isso? Não. Talvez outra hora. Mas... Esse foi. Ele me conta depois. Uou, meus amigos. Como vocês viram ali o encontro da família Afton com a família da Clara. Muitas coisas eles meio que contaram um para os outros ali. Eles não queriam que um soubesse que os outros estavam mortos. E no final estava todo mundo morto. Como vocês viram. Na verdade, acho que três familiares ali da Clara que não estavam. Não entendi muito bem. Mas três já estavam. Que era o pai, a mãe e o irmão ali da Clara, né? Enfim, eu gostei demais do episódio. Espero que vocês tenham gostado também. Lembrando que essa história é criada pelo Guilherme. O link dele vai estar aqui no primeiro comentário fixado. Vão lá. Deixa eu pedir vocês que é muito importante. Deixa o like. Se inscrevam. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a todos que vocês assistiram. E até o próximo vídeo. Fui!